Agora a gente vai falar sobre Maria Emília, uma fundação. Imagine a sensação de ser aprovado em um curso de medicina ou odontologia, mas não ter dinheiro para pagar uma mensalidade. Há 25 anos, a Fundação Maria Emília apoia com bolsas estudantes das áreas de saúde. Mas não apenas isso. Os projetos estimulam educação, ciência e pesquisa. E literalmente transformam a vida de pessoas. Cinco anos dedicados à graduação em odontologia. Só que chegou um momento em que Matheus pensou em desistir. Eu estava já fazendo outra graduação e agora com apoio, após o início do meu curso, eu tive novas experiências profissionais e hoje estou no novo rumo. Mas foi uma aluna do curso técnico, onde ele é professor, que deu uma dica de ouro, que o fez mudar completamente o olhar sobre a profissão. Ela era viciada em editais e aí ela me indicou e disse que essa oportunidade era para mim. Eu confiei na aposta dela e hoje eu estou aqui já concluindo o curso e colhendo todos os frutos nessa boa indicação. O doutor Matheus participou do edital Educa Saúde, promovido pela Fundação Maria Emília, que completa 25 anos em 2023. A entidade é uma investidora social privada, sem fins lucrativos, com atuação nos cenários nacional e internacional, que apoia pesquisas, tecnologias, bolsas de estudo e publicações científicas. Com isso, a gente vem ampliando a nossa atuação, fortalecendo as nossas parcerias, comunicando nossas ações cada vez mais, para que a gente possa impactar cada vez mais a sociedade. Nos últimos cinco anos, foram investidos por meio da Fundação, mais de 20 milhões em ações e projetos nas áreas de saúde e educação. Além disso, a Fundação promove editais que apoiam universidades e programas de outras fundações. Um dos projetos apoiados pela Fundação é o Amigas do Peito, nas organizações sociais Irmã Dulce. É um projeto que envolve a aquisição de próteses, aquisição de sutiãs pós-cirúrgicos e de meio antitrombo para as pacientes que vão ser submetidas à mastectomia. Então, o apoio da Fundação, com esses projetos Amigas do Peito, na aquisição dessas próteses é de fundamental importância para a gente garantir o direito dessas mulheres à sua reconstrução. É uma trajetória de muito impacto positivo na sociedade baiana.